Preparado? Ei, boa tarde família Aí, pelo amor de Deus, cê tá ligado, eu apavoro Para de olhar o celular e olha nos meus olhos Cê sabe que o bagulho é muito louco e eu arrisco Falar pra você que se olhar eu viro basilisco Essa aqui é a cena, então toma cuidado Porque você sabe quem é o seu adversário Aquele que já te enterrou e te deixou frustrado Aquele que já deixou você sem o caminho guiado Então, você tem que me zelar Cê sabe que é isso daqui que eu vim pra te arrebentar Você olha pra mim e não consegue me encarar Vai ser com essa corrente que hoje eu vou te enforcar O cliente que tá no bang, cê sabe que seu colo agora é pra arrancar o sangue Pelo amor de Deus, essas fitas que importam Sua energia é tão negativa que eu tô sentindo pessoa tóxica Cê tá ligado, 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 cê tá ligado Demorou, demorou, yow, yow, yow Mas com certeza esse cara é problemático Não adianta falar de basilístico Se seu nível é básico, é isso que eu falo Entende, não convém, você me enterrou E eu voltei tipo o Frankenstein E é essa a diferença entre a gente permanente Cê sabe que esse cara aqui é muito decadente Cê sabe mano, que você sempre é um demente Cê não é negativo, positivo, tá na minha mente E tem falando aqui, até da minha prata Mas com certeza hoje você cai no meu conceito Pra minha família eu tenho o respeito Porque primeiro foi arroz no prato e depois prata no peito Tô demorou rimando comigo que ele te se complica Só pode devolver essa bandana pro Tiririca É isso que eu tenho que falar que é incrível E com certeza você nunca vai chegar no nível Porque cê sabe mano, você é um demente Toda vez que esse cara cola, ele tá diferente Porque cê sabe que eu falo essa verdade diferente Porque você tem diversas personalidades Nunca é você Aqui é o Kili que eu não caio no seu papo Com certeza é frustrado E com certeza agora que você tem uma resposta Porque cê tá dando um sorrisinho com essa cara de bosta É isso que eu falo, então cê fica quieto Eu te ensino agora como é o MC completo Parabéns Essa aqui é a Semi, tá ligado? Eu sou capaz A música é do Raul e sempre já ficou pra trás Há muitos anos Luiz, tá ligado? É o que conduz E você não merece ser fregado numa cruz Então cê tá ligado que as ideias é direta E você cola sempre com o mesmo papo de profeta Rapaziada É disso aqui que eu tô falando Firmeza total Terceiro round mesmo e foda-se Aí, para o Ipa pra ver quem começa O terceiro round é bate e volta É isso então DJ, lança a brava meu filho Yeah, yeah É Raul Seixas Aqui na Moral Você falou isso perante essa central Entende mal no que você sente É um animal Eu vi Pedro Vi várias roxas Só não te ganha central Então cê fica quieto Gustavo é mais tático Com certeza agora Esse cara é clássico Falou que eu ia Morrer numa cruz Você é pilantra atarmado Que cuspiu em Jesus Pelo amor de Deus Você é cruel E você cai em irmão falso Que matou a pele Essa aqui é a Semi, tá ligado? Que é a fita Vou usar um óculos escuro Como o vovó dizia Você não entende Pelo amor, eu arrebento Você tá na central tomando um spunk Aqui no centro Pelo amor de Deus Esse que é o barato Agora mesmo Gustavo que eu já te avacalho Mas com certeza Essa fita é faia Cê sabe mano Que esse cara Nunca tá na baia Entende que o cristal Ele sempre é minha praia Eu não trai ninguém Eu mato Judas Antes que ele traia Pelo amor de Deus Eu sou fera Eu nunca fico na baia Tô no mar buscando terras Essa aqui é a Semi Tá ligado camarada Que o baú de ouro Não é o Gustavo que acha Com certeza Esse cara vai apanhar até sexta Realmente cê fera Pois não passa de um besta É isso mano Com certeza que não domino Cê rima por terras É o MC de condomínio Olha as tatuagens do mano Pagando de tuta com a mão Cê tá achando que é do Egito Então cê tu tá tontão Essa aqui é a Semi Pega a visão Que eu vou acabando Aqui contigo Te esculachando a visão Realmente é o Egito Essa rima que dispara Porque eu sou um bruto Taca a mão na sua cara É isso que eu falo Aqui meu aliado E hoje o cliente Sempre vai ser espancado Pelo amor de Deus Cê tá ligado Gustavo Que agora na batalha Pelo amor é o ponto fraco Você não sobe Cê é idiota Com essa franjinha Cê tá mais É pra Cleópatra Tá de sacanagem Obrigado por isso Aê cê é louco Obrigado por isso aqui Tio Vinho Cê é louco Aê rapaziada Vocês ouviram Vocês decidem Certo? Quem gostou das rimas do Gu Faz barulho Quem gostou das rimas do Kiret Faz barulho Vou pedir mais uma Só pra finalizar Barulho pro Gu Barulho pro Kiret Eu vou pedir mão Não, vou pedir mão Vou pedir mão Cê é louco